Boa noite, hoje é dia 15 de agosto de 2018, agora são 21 horas e 4 minutos, esse é o Estação Hamburgo, vocês não estão no canal errado, eu não sou o Rodrigão, eu sou o Rodrigão por hoje, um Rodrigão um pouco menor, então hoje eu sou Cristina Pacheco, eu sou jornalista e estou apresentando o Estação Hamburgo hoje, nessa quarta-feira só de mulheres, como já é uma tradição, e o Estação Hamburgo é um oferecimento de central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes, mercado, feiras e eventos vem aí a Geronto Fair, mais saúde, mais vida, de 3 a 5 de setembro no Serra Parque, em Gramado, Brown Móveis, personalidade, estilo conforto e requinte, acesse brownmoveis.com.br, Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet, e Lock Fair, fechaduras manuais, digitais e biométricas, molas, dobradiças e acessórios é na Lock Fair. Bom, como eu falei, eu estou hoje aqui no lugar do nosso querido amigo Rodrigão, e é a primeira vez que eu estou numa bancada aqui para mediar uma conversa que eu tenho certeza vai ser muito agradável. E aí eu vim no caminho pensando sobre fazer coisas pela primeira vez. Eu estou aqui me desafiando, estreando aqui nessa mesa, e pensei, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez hoje, mas eu confesso que eu costumo fazer coisas novas. E eu falo desde pequenas coisas, né? Aquele negócio da gente ir para o trabalho, pegar outro caminho, ir para um restaurante e não pedir sempre a mesma comida, enfim, mudar um pouquinho, desafiar pequenos hábitos e também, por que não, provocar mudanças maiores. Então, eu vou apresentar as minhas colegas de bancada hoje aqui e vou provocar vocês com esse pensamento também. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa? Pela primeira vez. Vamos lá, eu tenho aqui na minha esquerda, vamos começar com Ana Maribel Pacheco, da revista Expansão, que a gente vai falar sobre novidades, Expansão Noivas e tudo mais. Marinei Carvalho, da DNA RH, tudo bom? Tudo bom. Ariadne Decker, nossa artista plástica, sempre uma presença muito agradável. Carolina Alexandrino, advogada. Tudo bom. Bom, então, agora eu vou passar a palavra para vocês. O que vocês acham dessa ideia de repensar e mudar algumas coisas e fazer novamente, ou fazer coisas novas, coisas pela primeira vez? Quem abre os trabalhos? Não estamos falando sobre a primeira vez, sim sobre quando foi a última vez que fizemos algo pela primeira vez. Bom, Cristina, deixa eu abrir os trabalhos aqui, sim. Não, até nem com, de repente, já com uma resposta, mas para começar a pensar. Primeiro é um prazer estar aqui, é um prazer estar no programa mais uma vez. A ideia de fazer as coisas pela primeira vez, sabe que na minha profissão isso é meio que uma rotina, né? Quase uma rotina. Você está sempre fazendo alguma coisa nova, né? Sempre inventando alguma coisa. Eu não esperava nada diferente de ti. Sempre inventando coisas, assim, e sempre experimentando as coisas pela primeira vez. Teve vezes em que as primeiras vezes foram difíceis, a beça para mim, do tipo assim, morro de medo de altura. E aí eu aceito um projeto para fazer um, pintar um teto de uma capela em cima de um andaime de oito metros e aí eu preciso chegar na hora, chego na hora da pintura, olho lá para aquele andaime, vejo e fico com vergonha dos funcionários que montaram o tal do andaime e subo e volo. E aí, assim, é difícil de encarar, mas o Clóvis estava na parte de baixo e gritou para mim se estava tudo bem e eu disse para ele que quando o planeta parasse de girar, eu dizia. Mas fiz o teto, pintei. Acho que desafios são coisas que nos melhoram sempre, nos fazem acreditar mais nas coisas, melhoram a nossa segurança, nossa autoconfiança, fazem com que a vida tenha mais graça quando nós superamos as nossas dificuldades e os medos. Mas pensando no que foi a última vez, eu acho que eu vou ficar por último, que de repente para saber a última vez em que eu fiz alguma coisa pela primeira vez, eu tenho que lembrar o que foi pela primeira vez mesmo, na passagem. Dei um tempo para vocês, já valeu? Aliás, sobre essa questão que tu falou do vencer o medo de altura, eu vejo que hoje a gente tem que se desafiar, alguns anos atrás, acho que uns três anos, a gente fez uma convenção com a nossa equipe da revista e levamos todos até Canela, no Alpen Park, e lá a gente desafiou a todos a fazerem o arvorismo, mas todo o percurso. E aí teve aqueles que iniciaram o percurso, e foram até o fim, praticamente tiveram um ataque do coração, mas sobreviveram. Alguns foram até o meio e voltaram, mas eu tive medo. Eu venci o medo de altura e consegui ir até o fim. Eu disse, eu não vou desistir, eu preciso vencer esse medo. Por que eu vou parar aqui? Se eu estou aqui no meio, eu vou até o fim, eu não vou me borrar, vamos dizer assim, e voltar. Eu acho que é essa ideia de tu cada vez criar uma novidade na tua vida. Coisas novas, casinha, adrenalina, né? Também falaste assim de buscar um novo caminho para ir para o trabalho. Às vezes, a gente tem medo da violência e tal, mas eu acho que dá para a gente iniciar algumas coisas novas pensando na possibilidade de tudo que tu consegue ver caminhando ao invés de estar indo de carro, né? Também. Sair um pouco do piloto automático da vida, né? Exatamente. Lembrei da última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Ontem à noite, eu fui assistir um show de música francesa, que eu nunca tinha assistido. E, nossa, não preciso dizer. Na Fundação Sheffield. Na Fundação Sheffield. Foi lindo? Foi lindo, foi maravilhoso. A Luana Pacheco, que é a cantora e o grupo que se apresentou. Nossa aparente, Luana, viu? Estamos tomando conta. Tem uma voz maravilhosa, uma voz perfeita, que combina com a música francesa. Ela cantou de Piaf e Azaz. Então, assim, quem conhece música francesa sabe do que eu estou falando, assim, de Piaf e Azaz. Vamos com até uma parte da ópera da Carmen de Bizet. Ela cantou também. Então, foi um espetáculo maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de ter optado por, ontem à noite, fazer esse programa de assistir o show de música francesa. Foi lindo. Foi a primeira vez que eu vi um show de música francesa. Foi a minha última primeira vez. Estou pensando se teve alguma coisa mais próxima, mas foi ontem à noite. Marinei? Bom, eu estava... É uma pergunta muito provocadora. Ai, que bom! É uma pergunta bastante provocadora. Porque nós sempre nos intitulamos corajosos, né? Mas quando a gente pensa em estar fazendo alguma coisa pela primeira vez, sempre é um desafio conseguir nominar. As coisas que eu fiz este ano, eu vou considerar este ano, assim, pela primeira vez. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas novas, tá? Mas este ano eu fiz coisas bem significativas e coisas muito profundas pela primeira vez. Eu tenho brincado, né? Que eu tenho vivido 10 anos em 10 meses, né? Porque, primeiro, eu tomei uma decisão muito importante, que foi mudar radicalmente... Radicalmente não, mas mudar toda a estrutura do meu negócio, né? E isso exige muita coragem, porque eu mudei o nome, eu mudei a proposta principal, eu mudei o formato dele. Isso foi pela primeira vez e isso me assustou muito, né? Eu fiz muito assustada, mas também com muita coragem, com muita determinação. E foi algo que eu tenho caminhado, isso começou, é um processo que começou em novembro, né? Então, no decorrer dos meses, eu tenho visto resultados muito positivos, mas é algo que eu digo... Todos os dias eu faço alguma coisinha nova pela primeira vez em relação a isso. E a coisa mais significativa que eu fiz neste ano, assim, que é algo que hoje eu tenho muito orgulho de falar, que foi pela primeira vez, eu sempre fui uma pessoa com valores fixos, né? Fortes, assim. E eu tinha uma crença de que algumas pessoas na minha vida, no momento que elas saíam, elas nunca mais poderiam entrar. Então, inclusive, esse programa, ele acaba sendo muito marcante pra mim, porque no Dia da Mulher eu estive aqui e a Karina, que foi quem conduziu o programa, provocou um pouco falar sobre os homens. E eu falei sobre o meu pai, disse que era um homem ausente, né? Que, tipo, não tem o contato. E logo em seguida eu fiquei sabendo que ele estava num processo de câncer fulminante. E eu fiz pela primeira vez na minha vida, né? De mudar o meu conceito em relação às pessoas que a gente tira da vida e que a gente, em algum momento, pode resgatá-las e trazê-las de volta. E foi algo muito bonito. Durou um mês e 28 dias. Depois ele morreu, né? Mas foi algo que eu olhei pra mim, eu fiquei com orgulho, porque foi algo que eu mudei. E foi a primeira vez que eu fiz e eu disse, puta, fui corajosa por fazer e foi legal de ter feito. E vale a pena sair do ponto fixo e mudar a perspectiva, né? Que bom, às vezes, a gente não ser tão grudado, tão preso numa crença e se permitir, né? Com certeza. Se permitir. Bem importante. Carolina, tu quer dar a tua contribuição? Se quiser, se abrir. É a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Como uma boa geminiana, eu faço, eu acredito que faço com frequência, assim, coisas inéditas. Mas esse ano eu comecei, eu gosto muito de lutas. E eu sempre fui das lutas, sempre lutei Muay Thai, sempre fui dos esportes mais pesados, talvez dentro de uma cultura machista dos esportes de menino, né? O que eu acabo tentando mudar a perspectiva. Mas eu comecei no judô esse ano, foi a primeira vez que eu fui para esse tipo de luta. E... O que mais? Olha, difícil isso. A última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez foi entrar no tatame, que foi uma coisa inédita, mesmo que eu nunca tinha feito. Mas eu vejo que eu estou muito mecânica, realmente. Eu não mudo muito a perspectiva, eu acabo... A partir de hoje nós vamos cuidar mais, né? Não, não, pelo contrário. Para ficar. Porque a ideia do judô é caminho suave, né? Então, a agressividade quase não está no script. Não, eu digo assim, a partir de hoje, prestar um pouquinho mais atenção para fazermos diferente mesmo, né? Então, assim, já que a Cris nos lembrou que nós temos uma rotina, de que nós fazemos muitas coisas da forma igual todos os dias, lembrar disso e, opa, peraí, vamos fazer diferente hoje. Vou passar por outro caminho, vou tentar outra coisa. Pois, então, é que também isso é um pouco subjetivo, porque será que realmente nós somos a mesma pessoa quando a gente faz aquela coisa? É aquela ideia de Heráclito, né? Eu não sou a mesma pessoa e aquele rio não é mais o mesmo. Então, eu tenho um pouco de dúvida se realmente nós não nos transformamos e aquele caminho que a gente faz, em princípio, todos os dias, o caminho é o mesmo, mas a pessoa que está passando por aquele caminho, talvez não seja. Mas daí eu acho que também é uma questão muito de perspectiva, porque às vezes as pessoas fazem o mesmo caminho e continuam sendo as mesmas pessoas. É tudo uma questão de consciência, eu acho, né? Exatamente. Eu tenho um problema de percepção. Eu tenho um problema de quando eu estou acostumada com o caminho e eu ligo o piloto automático. Às vezes eu queria ir para outro lugar e, quando eu vejo, eu estou indo para o mesmo. E aí eu disse, opa, peraí, não estou indo para lá, eu estou indo para outro lugar e eu gosto. É o piloto automático mesmo. Você entra, você registra aquele caminho e faz sempre o mesmo. É, em Ariadne, você falaste assim do piloto automático, mas, às vezes, quando a gente faz viagens a trabalho, vai todo uma vez por mês a Gramado ou uma vez por mês a Nova Petrópolis. E me apresentaram alguns caminhos alternativos que eu curto demais. Hoje eu estou com tempo, hoje eu vou por esse caminho novo. E a gente conhece tanta coisa legal, tanta novidade, e você consegue ir um pouquinho mais devagar. E é uma estrada que não é asfaltada, então, realmente, tem que ir um pouquinho mais devagar. Ter em mente, isso é muito importante, muito legal. Porque, realmente, como você disse, se eu vou para um lugar, eu posso focar naquele lugar e tentar outro caminho. Eu vou conhecer melhor, vou conhecer melhor a minha cidade, vou conhecer melhor as cidades por perto, outra estrada, outras paisagens, outras coisas. A gente vai com o olhar de turista, e o turista tem um olhar que se espanta mais com as coisas, ele presta mais atenção. Nós somos, quando nós estamos como turista, nós temos uma capacidade de espanto, uma capacidade de ver as coisas de uma maneira diferente. E encarar a vida dessa forma, nós vamos prestar muito mais atenção, aprender muito mais e enriquecer o nosso dia a dia muito mais, se nós tivermos em mente isso, vou fazer diferente, vou ver tudo o que eu estou fazendo, vou prestar atenção por onde eu estou passando. Isso é uma maneira diferente de encarar a vida, é uma forma de poder enriquecer a nossa experiência cotidiana. Eu acho muito legal lembrar disso. Mas essa quebra do mecânico, ela requer duas coisas. Além do tempo, ela requer esse autoconhecimento. eu estou tentando ver isso por outra perspectiva, porque nessa sociedade líquida, em que as coisas são muito rápidas, são muito volúveis, em que as pessoas não têm muita proximidade, o tempo é muito difícil de conseguir parar e pensar, agora vou ver isso por outra perspectiva, vou pegar um outro caminho, vou me ver como turista. A gente está sempre sem tempo, sempre sem essa vivência de tentar extrair uma coisa diferente daquilo que a gente está passando dentro da nossa rotina. É verdade, é verdade. Eu tenho um pouco de... Eu tenho questionado um pouquinho a questão do tempo, porque o tempo está escasso para todo mundo. Cada vez mais a gente tem que dar conta de mais coisas. E eu fico pensando se isso não está mais vinculado à presença, no aqui e agora, do que realmente ao tempo. Porque o tempo está escasso, mas a presença de você estar fazendo coisas e estar presente ali, estar observando o que está acontecendo na volta, estar vivenciando, porque a novidade vem para nós de todos os lados. Sempre tem algo instigante na volta, sempre tem algo mais colorido, bonito, ou feio, ou desafiador, ou provocador. O mundo tem muito isso. Se a gente caminhar no centro, aqui no centro de Novo Hamburgo, a gente vai ver várias coisas. Se a gente só caminhar na rua presente, a gente vai ver coisas provocadoras, coisas lindas, coisas feias, coisas moralmente que a gente não aceitaria, coisas que eticamente a gente valoriza muito. Então, tem uma questão de presença e de olhar. Eu tenho questionado muito tempo, porque eu já me convenci que, ok, não tem tempo para tudo. Ah, não, isso eu não consigo. Para mim, isso não é ok. Até porque, na minha profissão, isso é muito difícil, porque eu trabalho muito com o tempo. O cliente chega e pergunta assim, quanto dura um processo? Quanto dura um processo? Porque o tempo do processo não é o tempo da vida. E eu não tenho como responder, porque não depende de mim. Depende de um juiz, depende do Ministério Público, depende daqui a pouco da prova que você produzir. Eu não tenho como quantificar isso. Ah, o teu processo vai durar de um ano a dez anos. E tem um livro muito interessante, um professor da PUC, que é meu orientador, inclusive, que é a duração razoável do processo. E ele comenta isso, que o tempo de hoje não é o mesmo tempo dos nossos avós. Porque os nossos avós, eles saíam do trabalho, eles iam para casa, almoçavam, faziam uma cesta, conversavam, tomavam chimarrão, e iam para o trabalho novamente. Vocês conseguem fazer isso no horário do meio-dia até uma e meia? Não. Eu não consigo. Entendeu? Então, alguma coisa aconteceu que esse tempo, talvez por atividades paralelas, que a gente tem as redes sociais, a gente tem as microgrupos, que a gente acaba se dedicando muito. Então, talvez isso tenha feito que o nosso tempo, daquele tempo que a gente disse que a gente aproveitou, realmente, seja mais escasso. Mas eu não consigo aceitar isso, que ok, o tempo pode... Que o tempo é escasso? É, ok, que o tempo é escasso, e eu aceito isso com uma boa tranquilidade. Para mim, não. Isso é muito difícil. Eu tenho uma confusão interna em aceitar... Mas a gestão do tempo é um desafio dos nossos dias, com certeza. E eu sou uma de menina procrastinadora, né? E eu sei disso. Eu admito isso. Eu procrastino muito na minha vida. E isso pode ser, enfim, daqui a pouco a psicologia explica. Mas isso é muito difícil para mim. É, eu vou colocar um ponto de vista que eu tenho em relação a isso, né? Porque há poucos dias eu estava conversando, né? Minha área é a filosofia, né? Então, eu estava conversando com um amigo filósofo, né? Da filosofia. E nós estávamos falando um pouquinho sobre esta questão dar conta, né? Sobre vida, morte, né? Porque quando morre alguém, normalmente, né? Quando morre alguém jovem, a gente entra numa questão de pensar, né? Ah, mas olha só. A gente volta para casa pensando, né? Tem que amar mais, né? Viver mais, sorrir mais, fazer tudo mais. Mas não tem... Por mais que tu faça, tu não dá conta de tudo, né? Isso é uma coisa... Tu pode fazer muitas coisas, mas a vida é algo muito amplo para dar conta de tudo. Hoje, o que eu vejo que mudou muito em relação aos nossos avós são as nossas opções, né? Cognitivas mesmo. Antes, nós tínhamos dois, três canais, cinco canais na TV. Quando eu era pequena, eu me lembro de ter cinco, né? Hoje, tu fica mais tempo lá no Netflix, zapeando... Filme do que realmente olhando e assistindo. Exatamente, do que assistindo. Então, cognitivamente, nós temos muito mais estímulos, né? Então, eu me convenço com a questão de que a gente tem menos tempo. A administração de tempo, ela passa a ser realmente um desafio e fazer escolhas dentro disso, né? Cada vez mais, a gente tem que entrar num momento interno de fazer escolhas. O que é realmente relevante? O que é importante? O que eu quero fazer? Aonde eu quero colocar o meu tempo? Isso eu vejo que com a maturidade vai mudando muito, né? E, inclusive, é muito difícil a gente quebrar paradigma, quebrar padrão, porque as pessoas dizem não, né? Porque eu tenho uma crença, né? As pessoas... Eu tenho um problema com a palavra qualidade de vida, né? Tenho um problema com a palavra qualidade de vida. Porque as pessoas dizem... Qualidade de vida está associada, né? Tu fazer as coisas com calma, né? Daí tu vai lá, faz o teu pilates, faz... Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu digo assim, eu gosto de viver apaixonada pelas coisas. E, para mim, tudo que tu faz pelo qual tu é apaixonado, aquilo vai te tomar mais tempo. Aquilo vai te... Mas aquilo vai te dar vida, vai te fazer, te dar tesão, te dar vontade de fazer realmente acontecer, né? Então, essa questão tempo, eu acho ela relativa, acho que ela está mais escassa, por isso que eu defendo muito a questão da presença e das escolhas, né? Onde tu coloca o teu tempo, né? No que realmente é útil e importante para ti, né? Porque hoje também é muito fácil tu... Na sociedade líquida, né? Que o Bauman fala muito lá, é fácil tu colocar o teu tempo em relações que também não te agregam nada, né? Então, escolhê-las também é importante, né? Eu concordo contigo quando tu fala na presença. Eu chamo de presença de espírito. Porque, assim, tu estar presente, tu fazer alguma coisa, estar realmente presente ali, estar realmente percebendo o que está acontecendo ao teu redor, estar realmente captando o que está acontecendo, ter uma resposta para aquilo, aquilo fazer parte do teu processo de aprendizado, de crítica, de apropriação da situação. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas fazem as coisas, muitas vezes, mecanicamente, e o tempo passa pela janela. Quando tu estás presente... Às vezes eu digo para as pessoas assim, olha, eu não tenho tempo nenhum, mas eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho tempo para fazer uma porção de coisas, mas, se eu precisar fazer, eu tenho tempo para fazer todas. Então, o estar presente neste momento, perceber o que está acontecendo, observar, passar isso pela tua consciência, e não deixar as coisas passarem para ti, eu acho que a gente aproveita melhor o tempo. Com certeza. Nas nossas relações, em tudo, no trabalho, em tudo, no teu... Se o teu trajeto de uma hora for aproveitado para pensar alguma coisa, para observar, para trocar, para fazer alguma coisa, esse tempo se multiplica. Então, eu acredito no que você está falando, e eu chamo isso de presença de espírito, aquela pessoa que responde ao estímulo e que faz com que as coisas realmente tenham um resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguém que tem feito o tempo de uma maneira muito relevante. Amanhã está de aniversário, fazendo 60 anos, Madonna, que é um símbolo, um ícone feminino e do mundo das artes. E alguém que, com 60 anos, produziu tanta coisa, parece que até onipresente, em algumas maneiras a gente vê. Amanhã a gente vai ouvir falar muito nisso, as rádios vão tocar. Madonna, 60 anos, é emblemático, porque a gente pensa que 60 anos a pessoa está virando uma vovó, e Madonna... Eu já sou. Tá. Então, vocês consideram ela um símbolo para as mulheres de hoje? Madonna, eu amo a Madonna. Acho ela um ícone. Tu falaste de 60 anos virando vovó. Não! Hoje em dia, 60 anos, a pessoa está começando, está na idade para fazer muita coisa e poder aproveitar. No conceito de vovó, porque eu já sou vovó. Mas ela vai poder aproveitar muito mais, porque talvez ela já está com a vida estabilizada. Mas me parece que uma pessoa tão transgressora nunca fica muito estabilizada, sempre provocando e buscando coisas novas. A Madonna é diferente, né? Ela é o ícone de tudo que é perverso, diferente, e querer mostrar coisas que as pessoas vão arregalar os olhos. Ela sempre foi essa coisa de ser muito doida. Ela não é um quebra de paradigmas. É, eu adoro. Ela é uma girl power. Eu acho maravilhosa ela. Há quase 40 anos na mídia, né, gente? Isso não é para qualquer um. Exatamente. E ela e a Madonna, como outras também, né? Por exemplo, uma que eu aprendi agora recentemente também, admirar bastante, é a Lady Gaga. Eu comecei a entender um pouco mais como ela trabalha. E daí vamos falar um pouquinho da Madonna. A Madonna, acho que traz um pouco disso que eu falei. A Madonna, tudo que ela fez na vida, ela fez com paixão. Com bastante marketing também, né? Muito marketing, muito dinheiro. É, mas tem que considerar a época, né? Com certeza. Porque ela teve um paradigma e ela trouxe a ideia de empoderamento feminino. Exato. E com certeza, ali ela foi exemplo e foi um ícone para muitas cantoras que hoje também continuam com a ideia de empoderamento. Rihanna, eu trazendo mais aqui para o Brasil, Anitta. Eu acho que isso é de se levar em consideração. A época, ela fez isso. Abriu portas, né? E isso também acho que é uma coisa importante, porque a gente fala, né? A Madonna, sim, ela tem marketing, ela teve marketing, mas ela começou sem nada, né? E ela começou com muita determinação e muita paixão. E ela começou não aceitando fazer as coisas de uma forma diferente daquilo que ela desejava fazer, né? E, obviamente, isso deu um resultado muito positivo e depois ela pegou toda a mídia e todo o marketing para fazer mais daquilo, né? Então, tem uma coisa desacomodada nela que eu particularmente acho maravilhosa. Ela tem uma sede, né? De vida, de coisa diferente da primeira vez. Eu acho que a gente pode dizer que ela deve ter feito muitas coisas pela primeira vez, né? No decorrer da vida. Eu tenho o meu ícone brasileiro, assim, de música também, que vai nessa linha, só que sem essa parte estética, talvez. Eu sou fãzona a vida toda da Rita Lee. Ah, não. A Rita Lee é outra transgressora, né? A Rita Lee é outra transgressora, um ícone que falou do empoderamento da mulher na vida toda. A nossa única roqueira, única, porque nós falamos hoje, assim, de outras roqueiras e outras cantoras, mas elas não são a compositora, não são compositoras como a Rita Lee. A Rita Lee compôs, desde a época dos mutantes, ela já era a compositora do grupo, e nós estamos falando de 67, que os mutantes já transgressam, ela já aparecia vestida de noiva na televisão, cantando, e aparecia de Corde Rosa, e aparecia de Miss Brasil 2000. Ela foi uma... Ela é um ícone da transgressão brasileira. Não tem a mídia que a Madonna tem, não tem o investimento que a Madonna tem, nem a carreira internacional que ela tem, mas eu acho que, em termos de cultura brasileira e da nossa realidade aqui, ela é um fenômeno. Trilha, trilha, brilha, com muito brilho o seu caminho. Muito, muito brilho. E agora com livros, para a gente poder ler e se deliciar. Para se deliciar. Gente, eu vou ter que chamar o intervalo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui. Agora já passa das nove e meia. Então, o intervalo agora para os comerciais. A gente volta em seguidinha com a Estação Hamburgo. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de três anos. Aqui, você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado Digital Ena CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Música Música Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Música Já estamos de volta a um breve intervalo. Estação Hamburgo, então, como um oferecimento de central de alarmes, Mercator, feiras e eventos, Brown Móveis, Sebratel e Lock Fair. Eu vou comentar com vocês algumas interações que a gente tem aqui no Face. Quem quiser acompanhar também estamos ao vivo no Face. Na audiência, Mara e Yolanda Rubim, Sônia Maria Henneman, Marcelo Clark Alves, que lembrou Cássia Ehler, né? Nesse nosso papo das artistas revolucionárias e transgressoras. Marcelo, toda razão. Cássia Ehler, com certeza, maravilhosa. Isabel Scheidt, minha querida tia. Muito obrigada pela audiência. Lembrando também Rita Lee, Santa Rita Lee, a padroeira das ovelhas negras. Mônica Pilger também na audiência. Gente, muito obrigada que vocês estão nos assistindo pelo Face, também por aqui na Vale TV, canal 14. E sigam interagindo conosco pelo Face, que a gente está dando uma olhada aqui, e aqui nas redes sociais a gente está de olho em tudo. Bom, retornando, eu vou agora chamar umas pautinhas que a gente tem aqui com as nossas convidadas. A Ana Maribel Pacheco, com a sua revista Expansão, trazendo novamente esse projeto do Expansão Noivas. É um projeto que, assim, a gente fala muito no feminino, nas mulheres, mas a figura da noiva segue como um momento mágico, ímpar na vida, por mais feminista, empoderada que a mulher seja, todas nós gostamos desse momento de protagonismo também, né? Com certeza. Hoje em dia, a mulher fala, ah, não vou casar. Vai, vai casar. Quando acha o príncipe encantado, ela quer casar. É uma simologia linda, né? É, né? É uma cerimônia bonita, é um momento de comemorar, as pessoas querem celebrar. E por que não fazer, né? Com certeza. Talvez não mais aquelas festas enormes, mas a festa pequena. Mas tem de tudo, né? Tem, tem de tudo. Tem festas de Babilônia e tem festas íntimas, né? Com certeza. Então, assim, a gente está finalizando a oitava edição da Expansão Noivas. Essa aqui é a do ano passado, a sétima edição. E uma das novidades que a gente tem esse ano é o evento que a gente vai fazer de lançamento da oitava edição. Vai ser dia 15 de setembro, lá em Igrejinha, no Ecolande, e é dirigida aos casais de noivos que estão pensando em casar. E aí eles... A gente está recebendo uma convidada aqui na nossa bancada. Uma futura noiva. Uma pequena convidada, Mirim, a Valentina. Tudo bom, Valentina? Junte-se a nós, então. Muito obrigada. Vamos lá, Ana, então. Então, aí esse evento a gente está preparando com grandes novidades, né? Aqueles apoiadores da revista estarão lá apresentando seus produtos, os seus... Fazer uma feira de serviços. Exatamente, né? Só que, assim, a gente quer que todos os noivos, quem está pensando em casar, quem já está com a data marcada, que vão lá conhecer todas essas novidades, receber a revista. A gente também está disponibilizando um ônibus e a gente pede que as pessoas façam a sua inscrição, porque o ônibus tem 40 lugares, então, né? A ideia é receber 50 casais. Então, alguns vão ter lugar no ônibus. Tá, como é que são essas inscrições? Através do nosso portal, do Facebook, das redes sociais da revista. Ou, então, no telefone, que é o 3065-6380. Tá, e aí fechou, encerrou, acabou. Ninguém mais entra ou, quem sabe, enrola outra edição. No ônibus. Ah, no ônibus. E lá? No ônibus. Lá a gente vai receber... Também a gente precisa da inscrição para organizar melhor a parte do brunch, né? Que a gente vai abrir o evento às 10 horas da manhã. Mas o brunch é a partir das 11 até as 2. Então, essa programação a gente precisa, então, da inscrição das pessoas para melhor receber todo mundo. Ah, vai ter degustação, a gente vai ter também alguns sorteios bem legais. Tem custo de quanto, Ana, para quem quiser participar? É de graça. É bancado pelos patrocinadores. Exatamente. Gente, tem brunch, vai ter comidinhas de casamento e tudo? Vai, vai ter degustação, de espumante. Quem já está casado há muito tempo, pode ir. Mas eu acho que todo mundo vai curtir bastante que a preparação desse evento está sendo bem elaborada e para as pessoas saírem com várias novidades no ramo de casamento. Porque é isso, né? As coisas mudam, né? Os casamentos trazem... Dá para ir para pensar no aniversário de 25 anos de casado? É potas de prata, né? É potas de prata. Dá para pensar. Olha, daqui a pouco, se tu vai renovar os votos, quem sabe é um recasamento. Ele não está nem ouvindo. Olha as ideias. Mas existem essas coisas, né? E os fornecedores estão sempre atualizados, com certeza. Isso, e a ideia é fazer esse contato entre o fornecedor e o casal, e o noivo, né? A noiva, mesmo que seja para comemorar os 25 anos. Se vai ter festa, tem que ter o fornecedor. Claro. Eu acho que a Valentina quer falar alguma coisa. A Valentina está beijando o microfone aqui. Bom, Marinei, eu vou... Ana, obrigada pelas informações. Muito legal. Acho que vale a pena todo mundo ficar de olho de 15 de setembro, né? Isso. A gente já está aí. É só ligar para a gente ou entrar no nosso site, expansaols.com.br. Legal. E com o apoio da Vale TV e da União FM. É mesmo. Vale TV e União FM. Eu esqueci de falar. Vale TV, Rádio União, Jornal do Comércio, Vinícola Garibaldi, Ecolante. E muitos outros, claro. E muitos outros participando lá, né? Que legal. Marinei, e tu, nesse teu trabalho de RH, frente do RH DNA? DNA. Tu tem uma palestra que está agendada para falar sobre as novidades também nesse campo, né? Sim. Do RH 4.0. O que significa? Acho que tem que chegar um pouquinho mais perto. É, deixa eu falar aqui um pouquinho. Vamos do lado. Vamos do lado. Eu adoro trazer a Valentina nos eventos. Eu tenho o maior orgulho de dizer para as mulheres que quando elas questionam, né, sobre ter filhos e trabalhar, eu digo, a Valentina vai comigo em reuniões desde que ela tinha 20 dias. 20 dias. Então, ela está muito acostumada a trabalhar comigo. Mas, assim, nós temos agora no dia 21 uma palestra. Desculpa, gente. Uma palestra aqui no CDL em Novo Hamburgo, onde nós vamos falar de RH 4.0, as relações do futuro do trabalho. E nós vamos conciliar também com uma palestra, que é com o Fábio Junges, falando sobre as relações do futuro do dinheiro. E, principalmente, falando de Bitcoin e Blockchain. O Fábio Miquel Junges. Nós estamos falando, então, sobre as relações do futuro no trabalho e as relações do futuro do dinheiro, né. Nós estamos num momento agora de falar de 4.0, onde o desempenho nas empresas, ele tem que ser muito mais relevante do que o operacional em si. Então, eu vou falar, vou aproveitar esse momento, então, para falar para o empresariado, né. É uma reunião muito voltada aos donos de empresas, aos diretores de empresas. Porque, às vezes, ainda tem um pouco de bloqueio das grandes empresas de trabalhar dessa maneira mais fluida, como as pequenas empresas, às vezes, conseguem ter mais mobilidade, né. De falar de entrega de resultado e não de horário e não de cumprimento de... enfim. Existe um dado hoje muito importante, Cris, que é o seguinte, as pessoas, elas estão cada vez mais desejando estar satisfeitas no trabalho. Existe um dado muito importante que é 50% das pessoas no nosso mercado de trabalho no Brasil hoje preferem não ter um emprego a ter um emprego que elas não se sintam plenamente satisfeitas, tá. Então, nós estamos falando muito, tanto para a pequena, para a média e para a grande empresa, o quanto é importante investir hoje em desenvolvimento de pessoas. Porque isso não é algo para daqui a 10 anos. Isso é algo que, no ano que vem, daqui a 2, 3 anos, vai fazer muita diferença. Então, a nossa palestra é dia 21, é uma palestra gratuita, né, para gestores de empresas. Então, quem tiver interesse pode ligar para o CDL ou pode ligar diretamente para a DNA, que é no 3035 2066. Nós fazemos a inscrição e são pessoas, né, nós queremos ofertar, então, essa palestra gratuita para pessoas que queiram entender qual é o futuro, então, do trabalho no Brasil para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, para que as pessoas possam preparar as suas equipes. Muito bom, muito salutar a gente pensar nisso, sempre revendo esses momentos. Eu quero registrar aqui também que está conosco, nos acompanhando pelo Face, Márcia Regina Schroeder, a Viviane Lukman dos Santos, o Egito e o Mittelsted, Fábio Junges. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários de vocês, o pessoal está elogiando, está participando aqui junto conosco. A gente está falando desses momentos de mudança e não tem como não falarmos da eleição que está vindo aí, né, um ano que está se esperando tanta mudança, né, a gente está esperando tanta renovação, a gente está falando tanto de fazer coisas diferentes, será que conseguiremos fazer coisas diferentes na sexta-feira? Teremos uma nova oportunidade de um debate, né, com os candidatos a presidente. Ontem aconteceu um debate na Unicinos com os candidatos ao Piratini, se eu não me engano não estavam todos, foi uma iniciativa do DCE, da Unicinos, que fez esse debate com alguns candidatos que foram convidados, como pareceram, mas a gente acaba olhando mais para os candidatos a presidente, apesar de que sabemos que é tão importante votar no presidente, é tão importante o Congresso também, né, os deputados, porque o presidente acaba ficando meio amarrado no que acontece e nessas articulações. O que vocês estão esperando disso? E eu queria também perguntar o que vocês acham, o que que falta para as mulheres melhorarem essa participação? Fazendo uma minha culpa nossa aqui, eu acompanho o Instagram chamado Acandidata, é um perfil no Instagram que eles ficam ressaltando as mulheres candidatas, ou as mulheres que têm mandato, o que elas fazem, como é que são essas performances, E é um assunto que eu fico curiosa, assim, se a gente deveria, de que maneira participar mais. Ontem saiu no, na Globo News, naquele programa central das eleições, o perfil do eleitorado 52%, mulheres. Eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, como é que fica nesse momento de discursos retrógrados, discursos machistas, como é que as mulheres estão se colocando nisso daí? Eu posso só começar, primeiro eu vou dar um beijo. Eu sei que tu também vai ter um discurso, talvez, afinado com o meu. Eu só quero primeiro mandar um beijo, porque tu comentaste da Márcia Regina Schrader, ela é minha mãe, porque eu tenho Schrader no meio do Alexandrino, só que eu dou uma fonegadinha nele, tá? Então, um beijo para minha mãe que está me assistindo. E depois, se não, eu não quero atrapalhar a pauta, mas eu vou fazer uma provocação para a colega, já que tu comentaste de novos profissionais, mercado de trabalho, eu vou pegar uma consultoria aqui, de graça, se é possível. Eu queria saber de ti a tua análise sobre o profissional do direito, frente às novas tecnologias. Porque hoje a gente tem robô que faz petição. Hoje a inteligência artificial está cada vez criando mais espaço. Tem um robô que vai fazer sentença logo mais. Então, depois da pauta política, se tiver tempo, hábio, claro, senão a gente deixa para o próximo programa. Eu queria ouvir de ti o que seria de uma dica, se tu pudesse para um profissional do direito agora, que está iniciando, frente a essas novas tecnologias que são assustadoras. A gente vai ser substituído por máquina, ainda mais a advocacia, que é uma profissão que, enfim, ela é uma profissão totalmente intelectual. E hoje tem máquinas que fazem o trabalho do advogado com muita tranquilidade e, por vezes, até melhor. Temos 12 minutos. até o final do programa. Mas sobre a questão política... Porque voa, voa. Desculpa, já estou mudando a pauta aqui. Mas sobre a questão política, sinceramente, eu não tenho perspectiva nenhuma de melhora frente ao cenário atual. O último debate, para mim, foi uma grande criação de memes aquilo. Foi quase um talk show, uma coisa horrível. Eu achei horrível, assim, candidatos sem preparo nenhum, propostas vazias, discurso mais do mesmo. Aqueles que têm um discurso radical e, enfim, que falam aquilo que a internet quer ouvir, falaram aquilo que a internet quer ouvir. Tivemos personagens, um tanto quanto, ptorescos, né? Eu acho que todo mundo está sabendo o que andam falando. E, enfim, a gente tem, numa sociedade que está muito polarizada entre direita e esquerda, a gente tem uma esquerda muito enfraquecida e uma direita com, digamos assim, reacionária. Então, eu não vejo a mínima esperança de uma mudança qualitativa. E sobre a questão das mulheres na política, eu vi há algumas semanas uma pesquisa feita pela emissora de TV, não sei se eu posso falar o nome, enfim, não vou falar. Pode falar, né, Rodrigão? Pode falar. Pós-autorizado, eu vivo na Record. Eles fizeram uma pesquisa do perfil do candidato. E daí, assim, o perfil do candidato era o quê? Era um candidato homem, branco, que não era nem gordo, nem magro, e de classe média alta. Ou seja, o brasileiro não vota naquilo que ele se identifica, porque a nossa maioria de eleitores é mulheres, como você comentaste. Mulheres. A maioria da população é negra, a maioria da população é pobre. Enfim, realmente, a gente não procura aquilo que a gente identifica. Mas será que é porque é complicado entrar personagens novos nesse jogo? Porque a gente vê tanta reeleição, a gente vê tanta gente de novo e de novo, segundo mandato, terceiro mandato. Então, claro, eles enriquecem ali. Não, a gente precisa botar alguém que entenda de política também. O poder se perpetua. A gente precisa botar alguém que entenda de política. É difícil também tu colocar assim, ah, vou botar uma pessoa nova, nunca, não entende nada de política, sei lá, é um apresentador de TV. Até porque política não é, não se faz com uma pessoa só, a gente tem que saber que a gente vive no sistema de, de lá, de lá, entre partidos, enfim. De política, de acordos. Exatamente. Mas eu entendo que a gente tem esse anseio por uma mudança de discurso, principalmente porque agora a mídia é muito voltada para os problemas da política. Mas eu acho que a gente tem uma visão de política errada. Porque a gente tem a política como uma coisa ruim. E daí é subjetivo. É ruim diante de tantos resultados. Tá, mas é minha opinião. A gente não fala de política dentro de casa. A gente não fala de política com nossos filhos. Isso não está mudando? A gente fala muito mal da política dentro de casa. Eu vejo porque eu tenho um irmão de 10 anos, 11 anos, inclusive, ele fez há pouco tempo. e o assunto de política com ele é olha ali a roubalheira, olha, sabe? Não é assim, o que é política? Ah, ele está ali porque ele está te representando, porque a gente está em um sistema democrático. Eu sinto isso, que esse tipo de informação, fazendo que a pessoa tenha gosto pela política, ela não acontece dentro de casa. Vocês já se sentiram e eu não estou me candidatando, a gente... A participar de alguma maneira, de entrar em algum processo, ou de apoiar de uma maneira mais veemente? O problema é que apoio hoje, como está muito polarizado, você coloca, você levanta uma bandeira, o outro lado já te... Tem uma política de ódio. Exatamente. O discurso de ódio. Nós temos um discurso de ódio hoje em dia, de todos os lados. Não tem... O pessoal do Deixa Disso é bem pouquinho. Bem pouquinho. Existe uma polarização dos discursos, um discurso de ódio no meio disso tudo. não está mais pensando no que é melhor para a população. A ética, dentro disso tudo, que seria o desejável em todas... Nós deveríamos confiar em todos os políticos e escolher a ideologia, e escolher o projeto de governo deles. E não ficar preocupado se ele é honesto ou não. Isso é um problema dentro da política. A ética deveria ser a primeira condição para você ser um político, para você te colocar para trabalhar pela população. Deveria ser a tua postura correta diante do mundo e a tua postura de precisar buscar... de buscar o melhor para todos. E não é isso que nós vemos. Nós olhamos para o candidato pensando, será que ele é honesto? Saiu a declaração de bens de todos os candidatos. Eu fiquei feliz que o Henrique Meirelles colocou lá que são 370 e poucos milhões. porque, poxa, pelo menos não vamos poder dizer para ele que ele roubou depois. O que disse que tem 15 mil, ele não deve ter carro ou que não tem nada. Ele não deve ter carro, não deve morar... Imagina, ele tem um problema sério para ser presidente, porque ele também vai estar sujeito a todas as tentações dentro da política. Então, assim, a ética seria a primeira coisa. Eu tenho esperanças futuras, porque a transparência e o processo de informatização de todos os meios, de toda a proliferação dos sites e dos processos, eu acredito que a transparência vai ser uma forma de amedrontar o político. Não que a gente vá acreditar que vou ficar sabendo o que ele está fazendo de errado. não, ele vai ter medo e vai tentar não fazer, porque a gente não pode acreditar em tudo que vem na internet, porque a maior parte delas é fake, ainda mais quando se fala em política, esse discurso de ódio, ele se reflete em uma porção de mentiras colocadas e uma porção de falsas verdades, digamos. Falando nisso, deixa eu pegar esse teu gancho. Vocês têm acompanhado os trabalhos de apuração das fake news? Muitos telejornais ou alguns programas, existem alguns sites de fact-checking, que é as apurações, estão buscando... Tem muita gente preocupada com isso. Vocês estão procurando isso? Eu não leio nada na internet, nenhuma informação sem saber de onde ela veio, gente. E mesmo de onde ela veio, eu fico procurando de onde veio aquilo de onde ela veio, porque eu já não acredito mais na informação que veio. Porque, pelo processo que estão mostrando o que acontece, o fake news, eles produzem, inclusive, a fonte. Sim. Sim, claro. Então, assim, inclusive a fonte, então, tu fica naquela, assim, tem fonte, a fonte é... Dá para acreditar, não dá para acreditar, o que tu faz? Mas, mesmo assim, a gente precisa conferir. Tem que procurar, tem que procurar os sites que estão pesquisando, que estão investigando isso. Mas os próprios candidatos, no meio do debate, eles também jogam coisas que não são verídicas, né? Não são verídicas. Você sabe que, por vezes, a ignorância é uma bênção, não é? Porque... Não, mas é verdade, porque essa procura por fontes, a gente fica, talvez, um pouco maluca. Vou dizer por quê. Eu sou sempre a barraqueira do grupo da família, né? Eu tenho o grupo da família do WhatsApp, e daí eu recebo aquelas porcaria de fake news, assim, e eu digo, gente, não é assim, entendeu? Ah, vamos fechar o STF, não sei o quê. Não, não é assim, não é bem assim. Vamos mudar a Constituição, também não é assim, calma, né? Tem um processo, é assim, é assado. E daí eu sou sempre a chata, a nerdzona, que é da liçãozinha de moral. Mas o que me apavorei, porque eu vi uma palestra no meio do ano num congresso de direito e tecnologia que teve na PUC, eu faço mestrado na PUC, então, geralmente, eu estou lá, metido nesses eventos acadêmicos. E um professor, Eduardo Faria, maravilhosa a explanação dele, ele comentou, ele fez uma pesquisa empírica sobre como as fake news e como os robôs, as informações criadas por inteligência artificial influenciam no nosso poder decisório, ou seja, como nós perdemos a nossa autonomia frente aos robôs. E daí ele fez, ele usou dados. Mas esse robô é alimentado por pessoas. É, não, é o algoritmo. Tudo bem, mas ele foi programado por alguém, ele não teve iniciativa. É, mas... Ainda não. Não, ele ainda não teve iniciativa. Ainda não, ainda não, mas não esqueçam que nós tivemos um caso que há pouquíssimos anos de robôs que começaram a aprender a falar, a se comunicar e tiveram que ser desligados. Falavam entre eles demais, né? Tá bom. Mas não, é verdade, vocês estão rindo, mas é verdade, eu estou falando sério. Vocês vão ver. Mas daqui a uns anos eu vou dizer, ah, aquela guria lá, ela falou, viu? É, não, é, é. A minha dos robôs. Mas essa pesquisa foi uma pesquisa empírica, ele usou dados da FGV e ele usou os dados da época do debate político da Dilma com o Aécio. E 85% dos tweets eram feitos por robôs. E as pessoas retweetam aquilo e reproduzem aquela informação e vão atrás daquela informação, são influenciadas por aquela informação e votam no candidato a presidente com base naquelas informações. Que loucura, né? E a gente está perdendo a autonomia para a máquina. Então, fica a dica. Mas, bom, a gente já está quase seando, né? Não, é essa a minha preocupação, assim, de que a gente recebe muita coisa pelo WhatsApp e as pessoas ficam enlouquecidas, já querem passar adiante aquilo que não sabe nem de onde veio. Quem pretende acompanhar a debate olhando no Twitter, eu sugiro o perfil da agência Lupa, que é uma agência de checagem de fatos e eles vão em tempo real dizendo que o candidato exagerou, o candidato mentiu, informação verdadeira. É legal, é salutar. Eu só queria deixar, assim, um recadinho de que a gente ouve as pessoas dizer ah, não vou votar, vou votar em branco. Vão votar. Votem, pelo amor de Deus, vote. Porque essa é a minha preocupação, assim, de ninguém ir, de poucas pessoas irem e aí acabar entrando aquele candidato que... A eleição é computada pelos votos válidos, né? É, e aí não adianta tu pensar ah, vou votar em branco, voto. Não, não faça isso. Bom, gente, já que a Ana falou que eu vou dar um recadinho, vamos para os últimos recadinhos que o nosso tempo está terminando, então vou de novo começar pelo teu lado, Ana, quer dar teu último recado. Não, eu quero agradecer o convite, né, e a possibilidade de poder estar divulgando um pouquinho mais sobre a revista Expansão e dizer que a gente está entrando no vigésimo ano agora em dezembro. Parabéns. E muito felizes em poder estar apresentando não fake news, mas as boas notícias que devem ser apuradas, né? Como precisamos delas. Obrigada. Obrigada. Mari, quer dar o teu último recado também? Bom, reforçando então a nossa palestra no dia 21, né, falando do futuro das relações de trabalho, das relações de dinheiro, e eu gostaria, a gente falou aqui de automação de robôs, né, eu adoro os robôs, eu sou a pessoa que adoro os robôs, porque eu digo que a gente está vivenciando, né, a questão de cada vez mais humanizar os robôs e robotizar as pessoas. Manipulação de opiniões públicas, elas são históricas, né, desde lá da época do pão e circo, a gente tem isso, então não é uma novidade. A tecnologia, ela é muito boa, né, a questão é o que se faz com a tecnologia, daí a gente entra nas questões éticas humanas, né, então, eu acho que fica aí um belíssimo debate para a gente trabalhar a automação, eu ainda tenho uma resposta para dar para o colega em relação aos... Viu, ficamos com uma falta pendurada. Uma falta pendurada aqui em relação aos robôs, mas agradecendo estar nessa bancada, eu sempre acho que uma hora aqui é muito pouco, né, porque a gente sempre tem muita coisa para falar. Uma conversa fica animada. Com certeza. E, assim, reforçar que eu adoro essa bancada feminina, toda vez que vem para cá a bancada feminina ela é muito dinâmica, né, então fica aqui o meu agradecimento pela participação de hoje. Que maravilha. Ariadne. Bom, já que eu não falei antes, quem quiser pela primeira vez desenhar, quem quiser pela primeira vez ter aulas de história em quadrinho, meu ateliê está à disposição ali no bairro de Hamburgo Velho, nós temos no primeiro domingo de cada mês uma programação em Hamburgo Velho para quem gostaria de conhecer a Fundação Schaeffel pela primeira vez, fazer uma visita interessante, conhecer os espaços de arte em Novo Hamburgo, em Hamburgo Velho, que são quatro espaços em uma quadra. Nós temos uma galeria de um coletivo de alunos da Fevale, uma galeria de arte contemporânea, o Estúdio Aledui, o meu ateliê com a galeria de um artista e cursos de desenho e de pintura comigo, com o Marciano Schmitz e com o Daniel HDR, e temos o Museu Schaeffel, que não está aberto durante a semana, mas abre no primeiro domingo de cada mês com visita guiada. Então, assim, nós ficaremos muito felizes de recebê-los no BRIC da estação, que acontece ali no bairro de Hamburgo Velho, a cada primeiro domingo, a partir das duas horas, e sai dali do BRIC esse passeio, que é um passeio curto, mas com certeza vai enriquecer muito a experiência cotidiana de todos. Está aberto no primeiro... Só prendo aqui. A Fundação Schaeffel não está aberta, nem o meu ateliê, nem o Espaço Aledui, nem a Galeria Amarela, nos finais de semana. No primeiro domingo de cada mês, ele abre com visita guiada. Então, assim, é uma experiência muito interessante, é uma experiência de país de primeiro mundo, para quem está acostumado a ver isso, sim, que já teve a experiência de viajar, mas é uma experiência renovadora, uma surpresa, são quatro espaços de arte em uma quadra, um passeio feito a pé e muito interessante para crianças, para adultos, para todas as pessoas que quiserem fazer. E o meu ateliê está às ordens, eu gostaria de recebê-los lá a qualquer momento durante a semana, nós ficamos abertos até às 10 horas da noite. Obrigada pelo convite para participar aqui e pela rápida agora, metralheia, assim, as informações. Carol, super rápida, porque a gente tem que encerrar. Então, eu queria agradecer novamente o convite e eu queria parabenizar essa bancada 100% de mulheres, uma bancada empoderada, tem que manter isso, viu? Manter isso daí? Tem que manter isso daí, então, muito obrigada pelo convite da Vale TV e boa noite. Eu quero registrar os últimos comentários, a Viviane Lucman dos Santos adorando a qualidade desse programa, concordo com a falta de perspectiva política, infelizmente. Mas, Regina Schroeder, então, aqui, a mãe querida, eu creio que as mulheres devem ser mais agressivas no meio político, pois tenho certeza que somos competentes. E o Fábio Junges, sumiu, o caso da Cambridge Analytics e Facebook nas eleições americanas provou que a manipulação das informações na internet é algo muito utilizado pelo mal. Então, atenção, né? Vamos ter aqui muita consciência nesse momento. Gente, eu tenho um registro ainda a fazer, muito importante, nosso câmera, querido Fabinho, está de aniversário hoje. A gente falou do aniversário da Madonna, tem os outros superstados de aniversário hoje. Fabinho, parabéns pra ti, muito obrigada pelo teu trabalho. Fica aqui nosso carinho. Nossa, acho que a gente não vai cantar parabéns agora, porque a gente talvez vai desafinar, né? Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês, foi um prazer essa minha primeira vez. Então, hoje aqui na frente, no meio dessa bancada, essas mulheres maravilhosas, o Estação Hamburgo fica por aqui com oferecimento de Central de Alarmes, Mercator, Feiras e Eventos, Brown Noveis, Sebratel e Lock Fair. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.